Fala, galera! Eu sou o Breno e Mariano, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, é o seguinte, hoje eu tô aqui onde eu já comecei vários vídeos, né? Toda hora eu comecei um vídeo aqui no quarto do Enaldo, tá aqui com esse visual de rapper americano. Esse aqui é uma invasão de privacidade total. Total. Ó como é que tá meu quarto aqui, ó! Tá a zona. Uma bagunça e o cara já... Mano... Deu tempo nem de arrumar, né? Eu tô me arrumando. Não, pode acabar que eu vou acabar o vídeo aqui. Mas por que eu tô gravando aqui, galera? É o seguinte, hoje a gente resolveu gravar vídeos pro Insta novamente. Os vídeos nunca podem parar, né? Os vídeos pro Insta nunca podem parar. Vocês já viram aí os vídeos que a gente já gravou, como é que ficaram legais. E hoje vai sair muito mais. Vai sair não, né? A gente vai gravar muito mais. E galera, o Enaldo, ele voltou agora dos Estados Unidos e trouxe alguns produtos de lá. Só que me explica uma coisa, Enaldo. Quem que vai pros Estados Unidos, compra um iPhone 11, um celular novo e não tira da caixa? Mano, eu. Eu vou te explicar o porquê. Primeiro, eu hoje trabalho com Instagram, com canal e tudo mais. Tenho esse celular aqui que funciona perfeitamente. Sim, certo. Dentro desse aparelho tem várias coisas importantes. Pra mim, o que acontece? Pra eu passar a usar esse, eu tenho que fazer o backup desse aqui pra esse aqui. Só que eu não tive tempo. Ah, e tá aqui parado. Por que você tá querendo dizer coisa? Você tá querendo comprar um iPhone? Não, é porque é o seguinte. Eu, como qualquer pessoa normal, quando compro um iPhone novo, fica louco já pra abrir e já pra usar no primeiro dia, entendeu? Você não, você já tem uns 3, 4 dias que você voltou, quase uma semana que você voltou, e você não abriu ainda. Não, não abriu o Apple Watch também. Pois é, o Apple Watch. A gente tá esperando pra abrir ele junto com o celular. Véi, meu Deus do céu. O negócio é paciência, não ter pressa, você tem que ter calma. Meu Deus do céu. Quando eu tiver tempo com a câmera pra eu poder apreciar, pra eu poder abrir, eu abro. Se eu fizer correndo esse negócio, imagina eu faço um backup zoado, não consigo fazer um backup, perco os arquivos, perco os vídeos que a gente ia gravar hoje. Ah, não. Nunca. Não, aí não pode não. Então tá, então vale a pena esperar uma semana pra usar o celular novo. Tem umas duas, vale. Tem umas duas, vale. É o limite. Eu queria falar uma coisa pra você também. Aham. Seguinte, comprei isso aqui também pra gente. Que que é isso? Bigodes? Bigodes? Como você pode ver, eu tô tentando fazer uma experiência diferente. Ah, é verdade. Eu tô com um bigode novo, papá. Eu não tenho barbo, a minha barba é muito ruim, muito falha. Olha, eu vou deixar crescer pra ver o que acontece. Só que eu falei, na dúvida, se não crescer, tem o quê? Uma barba artificial. E ninguém vai perceber, entendeu? Lógico que não. Olha isso aqui, gente. Tem diferença? Tem diferença nenhuma, entendeu? Bigode artificial. Eu comprei um pra você ainda. Ah, um pra mim, um pra você? Porque aí a gente, quando a barba não tiver, não tiver no pique, a gente usa. Aí usa o bigode artificial. Só que você sabe que eu não uso, né, barba. Ah, mas você vai um mês. Um mês de barba, você vai ficar com o que você prometeu pra mim. Um mês? É. Você quer que eu fique um mês sem barbear? Sem fazer, sem fazer. Sem fazer a barba, pra deixar a barba crescer. Eu tenho duas semanas, quase três semanas deixando assim. Quando der um mês, eu vou tirar e eu voltar a não usar. Mas é pra ver como vai ficar. Uma experiência diferente. Será que eu faço? Não, vai fazer. Já tá decidido o que vai fazer. Tá decidido? Gente, vocês acham que eu faço um mês sem tirar a barba pra ver como vai ficar? Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, mano. Tem que fazer. Dá pra ver que tem uma nascente. Dá pra ver que ele tenta nascer e eu vou lá e tiro. Você tira. Então, assim, você tem que deixar crescer pra gente ver como é que vai ficar. Você, assim, eu acho que vai ficar bonito com barba, entendeu? Eu acho que vale o teste. Vale a experiência. Vale o teste? Vale. Você acha que vale? Ó, eu tô testando se tá ficando bonito ou não é outra coisa. Mas é uma experiência que a gente tem que ter um dia nada. É, a gente tem que ter. Um dia a gente tem que deixar crescer pra ver como é que vai ficar, né? Tá, tudo bem. Vou tentar deixar e vamos lá gravar? Que é isso que importa. A gente tá atrasado, a gente não tem muito tempo. Bora lá? Bora. Ó o estilo que eu fiquei, ó. Esse aí foi pro vídeo que a gente acabou de gravar pro Insta. O Renato também tá no estilo aqui. E, ó, esse Doritos. Só que isso aqui não é pra gente comer, não. Isso aqui é pro vídeo. E de quebra tamo comendo, né? É, de quebra a gente dá uma comidinha no Doritos também porque não tem como recusar, né? Mas aí, ó, o vídeo já tá gravado, ó. Já tá gravado. Não vou editar e já era. É, não vou dar muito spoiler não, mas... Ficou muito legal. Mas você achou bom mesmo? Ficou doido, eu gostei. Juro pra você. Vai tá lá no Instagram dele, então entra aí no Instagram dele que vocês vão ver que doido que ficou esse vídeo. Mais os outros que a gente vai gravar ainda, né? Esse aqui demorou o quê? Uns 20 minutos? Uns 10, foi tipo isso. Ah, foi pouquinho, véi. Foi rapidão fazer esse vídeo. A gente ia gravar mais dois ainda. Vão gravar mais dois, véi. Hoje a gente tá por conta de gravar vídeo pro Instagram, entendeu? E de quebra eu tô gravando esse vídeo pra vocês aqui no YouTube porque vocês merecem também ficar vendo de vez em quando a gente... Como é que a gente grava, né? Então é isso, a gente vai pros próximos vídeos e vamo lá comigo. Aí, acabamos de gravar outro vídeozinho pro Insta. Esse ficou bom também. Esse ficou bom e é que graças a... Do que você me disse, eu vou estrear. Ah, mentira. Nossa, eu vou estrear. Eu vou estrear ainda junto com o Gabigol, falei, Gabigol. Aí, Gui. Uai, você não abriu não? Não abriu até hoje, véi. O cara tá enchendo a minha cabeça pra eu abrir, só que eu não consegui fazer o backup. Peraí, uma semana que o cara comprou o iPhone 11. Eu ia aguentar um dia, tipo... Eu também não ia aguentar nem no... Eu ia abrir na loja, tipo assim. Não, não, não. Ah, é? Não, peraí. Eu vou abrir, vou colar a película, mas deixa eu ter a onda. Não, ele tem que ter a onda, tadinho. Vamos comer primeiro e aí eu... Ó, assim, se ele não abrir hoje... Enquanto ele estiver dormindo, eu já não vou lá. Você abre? Ó, hoje esse iPhone... Hoje esse iPhone vai ser aberto. Não tem jeito. Ou por você, ou pelo Gui. Não, mas esse é o antigo. Agora você tem um novo aqui, véi. Você tinha que estar doido pra abrir ele, usar já. Você vai me dar esse aqui? Não. Ô, mas você vai ficar com dois? Eu não vejo graça nos seus contatos. Meu Deus. Vou ter que abrir agora. Ele tá te tirando, você viu? Vou ter que abrir agora. Que isso, você não tá começando a falar sozinha. Pô, por que ela não vê graça nos seus contatos? Tá com a Siri, desculpe, não vejo graça nos seus contatos. Que isso, mano. Mano, eu vou desligar esse trem. Depois eu converso seriamente com essa... É, você tem que conversar com ela aí, que eu achei que tá caralho. Hoje eu converso, agora tá na caixa conversando. A gente tá ficando bravo. É. Eu só liguei, eu só liguei pra não estar comendo. Eu nem mexi, eu liguei o iPhone, configurei em português e não mexi pra fazer o backup. Pô, a gente tá escutando. Prende, prende a Siri ali dentro, ela fica brava. Eu nem configurei a Siri e aí tu na loja conversando comigo. Que saber, velho. Do nada, velho. É, vamos arrangar, porque agora tá na hora de comer. Depois do almoço tem mais vídeo pro Instagram e é nóis. Bom, galera, acabamos de comer. Acabamos de almoçar e agora vamos fazer o quê? Eu quero propor um desafio pra você. Não quero gravar ainda, quero propor um desafio pra você. Não, a gente não ia gravar mais pro Insta. Vamos gravar, vamos gravar. Só que o que eu tava pensando? A gente acabou de comer um almoço da hora que a Rosa fez, um almoço pra caramba. Nossa, delicioso. E eu comprei uma coisa na viagem, junto com o iPhone também, em outra loja lá. O Apple Watch. Não, também, outra coisa. Outra coisa exótica, diferente, que é de comer. Mentira. Eu não vou te mostrar o que é, eu só quero falar com você o seguinte. Eu duvido você conseguir comer, sem fazer careta, sem... Duvido você comer, pra eu falar a verdade. Só isso. É azedo, o que que é? Não, não sei o gosto. É ardido, tipo, pimenta. Eu não tinha coragem de comer e vou continuar sem coragem. Agora, se você tem coragem de comer, é comer chio. Mano, eu como qualquer coisa. Você sabe que, pra mim, tipo assim, pode ser que eu não goste, mas eu cumpro o desafio e eu compro. Então, hoje a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar o negócio e você vai comer. Vou. Se você não conseguir comer, se você não conseguir comer, você vai ter que pôr na piscina agora e tá chovendo. Pular na piscina? Não, desafio. Nossa, tá brincando. Não, desafio. Mano, tá chovendo, véi. Se você conseguir comer, eu abro meu iPhone. Você abre seu iPhone? Jura? Gente, jura. Abre mesmo? Abre, mexe. Coloca a película, já tá aí pra eu comprar. E já usa? Já usa. Tem certeza? Tem. Fechado, fechou. Mano, eu acho que você não só não tem noção do que você vai ter que comer agora. É, é um negócio do ar, mano. Não, você não tá entendendo. Eu consigo comer com... Valeu, conseguimos, véi. Você tem noção do que a gente comeu um inseto? Não, nossa, você tá louco. Vou até abrir meu iPhone agora. Vindo, claro, pra você ver. Que isso, agora você vai ter que comer. A aposta foi feita. É balinha? O que que é? Ó, tá preparado? Tá preparado? Tô preparado aí. Mentira. Não, você tá brincando comigo. Não sei o que é isso, não, mano. Não sei se isso é um inseto. Mano, isso é um grilo? O que que é isso? Uma abelha? Não sei. É um petiscozinho de inseto. Não, é real isso? Aqui, ó. Vamos abrir. Senta aqui, senta aqui. Vamos abrir aqui. Não, véi. Você tá brincando comigo. Não, você me falou que era coisa de comer normal. Não, mas isso aqui é um charagostinho, as cabecinhas dos bichinhos aqui, ó. Que isso, véi? Os bichinhos aqui, tá vendo? Tem uns que estão inteiros aqui, ó. É de verdade. Tá vendo, ó? Uns inteiros? Parece tipo uma abelha. Olha isso aqui. Meu Deus. Não, mano, não. Não, isso aqui eu não consigo comer, não. Vai comer? Eu não consigo. Não, não. Você vai falar pra você agora. Era o todo. Eu achei que era comida mesmo, real. Você tinha que ter chiclete, bala? É, só que exótica, de outro país e tal, da viagem. Tá aqui. Você conta ou não conta? Nossa. Eu vou comer. Vai mesmo? Vou comer. Tá, abra mão. Eu vou encarar. E aí é tudo, não? Não é tudo. Tá, eu vou encarar. Vou tentar. Ai, calma, calma, calma. Ai, meu Deus. Calma, você vai abrir já? Calma. Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Calma, calma, tá muito rápido. Cuidado pra não deixar isso não cair na minha cama, velho. É só um bichinho. Coloca as perninhas só, é tudo, não. Coloca... Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Não, não, é tudo. Tudo, não. Cobreirão. Não, tudo não dá, não. Abra a mão, abra a mão. Tudo não dá. Tudo não, não. Um só. Não, tá bom. Calma, dá bom encaçar os inteiros. Meu Deus, essa antena dele, meu Deus. Ai, cuidado, olha isso aqui. Olha aqui, olha aqui. Para, 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 não, para. É petiscozinho. Ai, meu Deus do céu, velho. Que que é isso? Velho, não dá, mano. Deixa eu filmar, você vai comer isso direito. Meu Deus do céu. Direito. Meu Deus. Não, agora não tem mais segredo. Não tem mais segredo. Olha isso, tem, ele tem, ele tem, ele tem asa. Ué, é um insetinho. Olha as asas dele, eu vou comer até asa. Tudo. Não, tudo que tá aí, vai pegar na boca e colocar. É engolir, é engolir. Não é só botar na boca. Não, não vou conseguir engolir. É comestível, isso ainda tem sabor, mano. Cadê? Eu, porque eu não sou muito bom em inglês, mas aqui, ó. Eu tenho até sabor esse negócio. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, pior que tem um cheirinho, tipo assim, de coisa comestível, sabe? Não, é comestível. Mano, no Brasil isso não é cultural, mas em outros países é normal. Ai, olha essa perna. Olha essa perninha. Olha isso inteira. Meu Deus. Você quer comer tudo de uma vez ou vai devagarinho? Ah, mas tem que ser tudo de uma vez, ó. Não consigo comer devagarinho, né? Então vai. Calma. Vai. Ai, meu Deus do céu. Me dê forças, porque eu vou precisar. Mas não tem que engolir, não. Tem que engolir. Mas eu vou botar na boca. Mas não é comer, não. Que isso, aí fica fácil o jogo. Tá, vamos lá. Você quer um... O que que é isso aqui? É duas pernas juntas? Não sei, pode ser o ferrão, não sei se é uma abelha. É duas pernas, olha isso. São as duas pernas do bicho. É, bem nojento. Ah, não, velho. Eu acho que isso vai ser a pior coisa que eu vou comer na minha vida. É sério, eu tô com muito nojo. Breno, ou come, ou piscina. Eu acabei de comer. Eu acabei de comer. Sobremesa. 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 Eu vou te dar sobremesa aqui pra você comer. Ô, Zezinho, come um. Você come um, eu como todos. Pra ficar justo. Eu acho justo. Um desafio reverso. Vai, eu vou comer então. Vai comer um? Aqui, ó. Tem uma aí grandinha aqui. Esse aqui tá até com ele. Esse aí tá inteiro. Esse tá inteiro aí, ó. Vai. Se você comeu, eu como. Ai, meu Deus. Meu Deus. Qual que é o gosto? Tem umas patinhas agarrando meus dentes. Tem patinha? Não, mas o sabor é... Mano, é como se fosse um chipzinho. Com um franquizinho. Ah, é incrível. Não sei, porque eles preparam isso pra ficar gostoso pra comer. Tem gente que gosta de comer isso. Eu não gostei, não. E aqui, agora você vai comer, mano. Comi um, você vai comer tudo. O resto agora é seu. Tá pegando o boi que eu comi? Só que aqui tem asa. Tem um monte de coisa, né? Tá, vamos lá. Se você comeu... Ai, meu Deus. Caiu uma asa. Por que ela não voou? É uma asa. Se você comeu, eu vou conseguir comer também. Vamos lá. Preparado? Vai. Um, dois, três. Mãe, não veja esse vídeo. E... A mão, a mão, a mão. A boca, a boca, a boca. Ai, mastiga. Mastiga. Nossa. Tá gostoso? Não. Tá gostoso? Hum. As asinhas. Engoli. Eu não quero nem mastigar direito, pessoal. Eu quero engolir. Ai, eu acho que tem uma perna. Que dojo. Não, valeu. Não, comi. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Não, agora é justo. Agora você vai ter que abrir. Vai. Nossa, gente, olha isso, velho. Não, pera aí que agora... Que lindo, velho. Aqui, eu acho que é o momento que todo mundo mais gosta. É o melhor momento de todos. Não. Meu Deus do céu. Agora é abrir, né, mano? Agora já é. Agora tem como você guardar, mano. Já vou quase usar. Só não vou usar assim, não consigo fazer o backup. É, não. Dá pra você usar pra tirar foto, fazer as coisas simples, né? Mas enfim, eu não tô acreditando que eu comi grilo. Ou abelha. Eu não sei o que é aquilo. Eu não faço a menor ideia de que inseto que é aquele. Eu sei que ele é comestível. Provavelmente pode ser que seja comum em outros lugares. Ou uma iguaria. Não faço a menor ideia. Ou só um tira gosto. O pessoal compra, tipo, Ah, tô passando aqui na lanchonete. Me dá aí uns grilhinhos pra comer. Uns grilhinhos. É, galera. Depois disso, vou até terminar esse vídeo, entendeu? Minha boca... Eu tô sentindo... Você tá sentindo também uns pedacinhos na boca ainda? Eu comei só um. Você comeu a turma inteira. É, a turma inteira. Tipo assim, na do saquinho tinha uns pedacinhos soltos de perna, a asa, a bundinha do bichinho, sabe? Ah, enfim. Quero nem lembrar. Eu vou escovar a dente ali agora. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal se você também não for inscrito. Demorou? Vou ajudar o Reinaldo aqui a montar. Estrear, né? É, estrear a ferramenta nova dele e tudo mais. É nóis. Um beijo. Amo vocês.